Olá, hoje vou furar uma carta através de um vidro. Como podem observar, o vidro está fechado. Vou errar uma carta do baralho e vou passá-la por aqui. Com a ajuda desta faca, vou furar a carta. Podem observar que passou de um lado ao outro. Vou retirar a carta e ver que o vidro continua fechado, mas a carta tem um buraco.